Bom dia, meninas lindas e meninos também. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Eu tô arrumando aqui, ó, que eu vou tirar esse porta-vassoura daqui e vou colocar a nossa prateleira. Eu já desparafusei, ó, lá. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu vou tirar. Já tirei os dois parafusos, agora eu vou colocar a prateleira. Vai ficar aqui, aí eu vou colocar plantinhas e as rassouras penduradas. Por enquanto, né? Que eu tô ajeitando ainda. Esse aqui, ó, não bateu os furos. Vou mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? Não bate os furos lá de cima. Não sei se vai dar pra vocês verem, tá vendo? Aí o que eu fiz? Coloquei esses dois ganchinhos e aqui a gente pendura. Pode pôr nessa de cima ou na de baixo. Eu prefiro na de baixo. Aí fica assim. Aí ficou assim o ganchinho. Vou pegar aqui minha plantinha. Essa plantinha aqui, meninas, ela não gosta de sol. Então, vai ficar aqui, assim, ó. E aqui eu vou colocar outra plantinha. Aí eu mostro pra vocês quando estiver prontinho, tá bom? Pra pendurar naqueles ganchinhos ali, as vassouras, tem umas que tem aqueles negocinhos, né? De pendurar. E essa aqui não tinha, ó. Como não tinha, eu fiz o furinho. Fiz o furinho nessa, fiz o furinho nessa e passei um... um sisal. Não é vassoura, é... é o rodo. A bagunça. Ai, Jesus. Não adianta. Tá plantando, tá fazendo isso, fazendo aquilo, aquilo, outro. Não tem jeito. Aí aqui, ó, a gente coloca... Ó, que nem o mope. O mope tem, tá vendo? Aí o mope a gente só encaixa. Encaixou, ficou. Aqui, aí esse rodo não. Esse rodo eu tive que fazer assim, ó. Mas vai ficar bem direitinho aqui, ó. Aí depois eu vou pôr mais uma plantinha aqui, aí eu já mostro pra vocês como ficou. O nosso vasinho, esse que eu coloquei, a nossa prateleira, que é o bonitinho que ficou. E a prateleirinha ficou assim, ó. Que lindinha. Meninas, essa é a prateleira que ficou assim, ó. Bem bonitinha. E ficou dessa forma, meninas. Se vocês gostaram, dá joinha. Se inscreva no canal, tá? Ativa o sininho em todos. Dá um tour aí pro canal que tem bastante coisa legal. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!